Olá pessoal, estamos aqui de volta, já descansaram, então vamos que vamos. Agora a gente vai falar sobre o capítulo 6, que é dos meios de comunicação. Como eu falei para vocês anteriormente, também tem essa parte do direito ao meio de comunicação. No artigo 43, ele fala que a produção veiculada pelos órgãos de comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país. No artigo 44, ele diz que a produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e as salas cinematográficas deverá ser adotadas práticas de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, ética ou artística. No parágrafo único, ele diz que a exigência disposta no capítulo não se aplica aos filmes e programas que abordem especificidades de grupos éticos determinados, tá pessoal? No artigo 45, ele diz que aplique-se a produção de peças publicitárias destinadas à veiculação pelas emissoras de televisão em salas cinematográficas. Aí a gente vê que fica claro que o legislador teve o cuidado aqui de inserir a população negra para dar oportunidades aí e muitas vezes que a gente vê em comerciais, como eu já citei, em programas de televisão, também cinema, tá? No artigo 46, ele diz que os órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquia ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mistas federais deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou qualquer outra espécie de caráter publicitário. A gente vê, pessoal, que foi a partir dessa lei que o negro, né, a pessoa, o negro teve oportunidade de espaço no mercado de trabalho e só assim conseguindo chegar na mídia, depois que conseguiu chegar na mídia, ganhou uma abrangência melhor e o respeito foi se adquirindo com o tempo. Foi tirando aquela cultura, né, que foi impregnada na sociedade, que os negros tinham que ser escravos e etc. E daí a gente conseguiu, né, conseguiu fazer um avanço muito grande na cultura aqui do país, tá, pessoal? Então, no parágrafo primeiro, ele diz que os órgãos e entidades de que trata esse artigo incluirão nas especificações para a contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias a obrigatoriedade na prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relacionadas com o objeto ou serviço contratado. No parágrafo segundo, ele diz que em tênis por fática, desiguais oportunidades de emprego, o conjunto de medidas sistemáticas é executadas para a finalidade de garantir a diversidade étnica de sexo, de idade, na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado, tá, pessoal? No parágrafo terceiro, ele diz que a autoridade contratante poderá, poderá, tá, pessoal? Então, se considerar necessário para garantir a prática de igualdades e oportunidades de emprego, requerer auditoria por órgão público do Poder Federal, tá, pessoal? No parágrafo quarto, ele diz que a exigência disposta no capítulo e não se aplica para as produções publicitárias quando abordarem especificidades do grupo ético determinado. Então, a gente vê aí que tem uma ressalva, né, que pode cair na sua prova aí e você tem que ficar ali e ali. E agora, né, vamos conversar sobre o esperado que eu também queria falar com você, o tão temido SINAPI. E o que é o SINAPI? É o Sistema Nacional de Produção de Igualdade Racial, tá, pessoal? A gente vai começar a partir do artigo 47, ele vai até o artigo 57, tá, pessoal? No artigo 47, ele fala que é instituído o Sistema Nacional de Produção e de Igualdade Racial, SINAPI, como forma de organização, de articulação voltadas à implementação de conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades éticas existentes no país, prestado pelo Poder Público Federal. No parágrafo 1º, ele diz que os Estados e os Distritos Federais e os Municípios poderão participar do SINAPI mediante adesão. No parágrafo 2º, ele diz que o Poder Público Federal incentivará a sociedade e a iniciativa privada a participação do SINAPI. Então, pelo que vocês verem aqui, pessoal, o SINAPI é um instituto, né, que nesse instituto ele vai trabalhar sobre a forma de organização voltada para a implementação de conjunto de políticas públicas, de serviços, para superar as desigualdades raciais, né, que vai ser prestado pelo Poder Público Federal. Então, o SINAPI nada mais é do que um instituto, tá, pessoal? E agora a gente vai ver quais são os objetivos do SINAPI, né, o que esse instituto quer, né, o que esse instituto pretende fazer. No artigo 48, ele diz que os objetivos do SINAPI são promover a igualdade ética e o combate às desigualdades sociais resultantes de racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas. Então, o principal objetivo do SINAPI é promover a igualdade, né, social e combater o racismo. No inciso segundo, ele diz que formular políticas destinadas ao combate aos fatores de marginalização e promover a integração social da população negra. Então, a gente vê que aqui no inciso segundo, né, a intenção do SINAPI é fazer a integração social da população negra. No inciso terceiro, ele fala sobre a despedir sobre descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipal. No inciso quarto, articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica. No artigo quarto, garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas. Então, a gente pode ver que aqui o SINAPI, o objetivo do SINAPI é promover, formular, descentralizar, articular planos, garantir a sua eficácia, né, procurar atrás, porque muitas vezes a gente promete, mas não cumpre. Então, um dos objetivos do SINAPI é correr atrás para que seja realmente efetivado esse projeto, tá pessoal? No capítulo 2, ele fala da organização e da competência do SINAPI. Tá lá no artigo 49, né, ele fala que o poder público federal elaborar plano nacional de promoção da igualdade racial, contendo as metas e princípios e diretrizes para a implementação da política nacional de promoção da igualdade racial. No parágrafo primeiro, ele diz que a elaboração, a implementação, a condenação e avaliação e o acompanhamento da implementação da política nacional de promoção e de igualdade social, bem como a organização, articulação e coordenação do SINAPI, serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica em âmbito nacional, tá pessoal? Nem é de âmbito estadual, nem âmbito federal, nem âmbito estadual, nem âmbito municipal, e sim em âmbito nacional, tá pessoal? No parágrafo segundo, ele diz que o poder público executivo federal, autorizado a instituir fórum intergovernamental de promoção da igualdade étnica, a ser coordenado pelo órgão responsável pelas políticas de promoção da igualdade étnica, com o objetivo de implementar estratégica que vise a incorporação da política nacional de promoção da igualdade nas ações governamentais dos estados e dos municípios, tá pessoal? Bom, no parágrafo terceiro, ele diz que as diretrizes das políticas nacional e a regional de produção de igualdade étnica serão elaboradas por um alvo colegiado que assegure a participação da sociedade civil, entendeu pessoal? A gente vê aqui que eles têm uma importância muito grande, um cuidado muito grande, né? falar sobre que o Sinapio vai participar, fazer a proteção de toda a sociedade civil, tá pessoal? No artigo 50, ele fala que são os poderes executivos estaduais, distritais e municipais no âmbito das respectivas esperas de competência, perderão instituir conselhos de produção de igualdade étnica, de caráter permanente e consultivo, compostos por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de organização e organizações da sociedade civil representativas da população negra. A gente vê que aqui tá presente, a gente pode ver que tá presente os órgãos e entidades públicas, as organizações da sociedade civil e também o número de representantes das populações negras. A gente vê aqui que não só o poder executivo, ele vai estar só presente, ele tem um conjunto que vai andar com ele no projeto, tá pessoal? O parágrafo único, ele diz que o poder público executivo priorizará o repasso dos recursos referentes aos programas e atividade prevista na lei estadual, distrito federal e municípios que tenham criado conselhos de promoção de igualdade étnica. A gente vê aqui que no parágrafo único, ele deixa livre, né? O poder executivo, ele vai dar, priorizar o repasso para aqueles estados, distrito federal e municípios que já tenham criado os seus conselhos. Ele não vai implementar um conselho novo, ele vai dar prioridade àquele conselho que ali já existe, tá pessoal? No capítulo 4, a gente tem ali das ouvidorias permanentes e do acesso à justiça e à segurança, né? No artigo 51, que diz que o poder público federal instituirá na forma da lei e no âmbito dos poderes legislativos e executivos, ouvidarias permanentes em defesa da igualdade racial para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base na sua cor, raça e acompanhar a implementação de medidas para promoção de igualdade. A gente vê aqui que o poder público, ele ficou com essa competência de instituir, né? Na forma da lei, fazer com que seja criada uma ouvidoria para que esse serviço seja prestado para toda a população. No artigo 52, ele diz que é assegurado às vítimas de discriminação étnica e o acesso aos órgãos de ouvidoria permanente e defensoria pública, aos Ministérios Públicos e ao Poder Judiciário em todas as suas instâncias para garantir o cumprimento de seus direitos, tá pessoal? Então aqui a gente fala que a proteção à vítima, né? É um artigo direcionado à proteção da vítima, aquela vítima que se sentiu, né? Que sofreu a discriminação racial e assim sendo deixado o moleque aí para ela e procura de uma ouvidoria permanente ou da defensoria pública ou do Poder Judiciário ou do Ministério Público, entendeu pessoal? Para ter, né? Para ser efetizado e ser cumprido todos os seus direitos. Por isso que eu digo para você que o Sinapim, ele é muito importante, tá pessoal? Porque ele tem, o objeto do Sinapim é realmente colocar em prática tudo o que a gente leu, tudo o que a gente viu até agora. O Sinapim, ele tem essa competência, tá pessoal? No parágrafo único, ele diz que o Estado assegurar a atenção às mulheres negras em situação de violência garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica. No artigo 53, ele diz que o Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial incidente sobre a população negra, tá pessoal? A gente viu ali que no parágrafo único, ele assegura a mulher que sofre violência, né? Sendo assim garantido a sua proteção, tá? E no artigo 53, ele fala que o Estado adotará medidas especiais para coibir qualquer tipo de violência policial né, a população negra, né? E às vezes a gente vê que até onde a gente tem que ter mais, onde tem que prestar o devido cuidado é onde às vezes encontra-se a falha. Então, o artigo 53 aqui, ele diz que o Estado, ele tem que adotar medidas para coibir a violência policial por discriminação negra. No parágrafo único, ele diz que o Estado implementará ações de ressocialização e proteção da juventude negra em conflito com a lei e as portas a experiências e exclusões social. No artigo 54, ele diz que o Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e preconceito praticado por servidores públicos em detenimento da população negra observando no que couber disposto na lei nº 7.716 de 5 de janeiro de 1989. Mas nada mais é do que o Estado, ele tem que adotar medidas, né? Para que no âmbito público não seja atender a prática de preconceito e discriminação praticada pelos seus servidores públicos, tá pessoal? No artigo 55, ele diz que para a previação judicial das lesões e das ameaças de lesões aos interesses da população negra decorrente de situações de desigualdade étnica recorre-se-á, entre outros, instrumentos de ação civil pública. A gente fala, nada mais é do que ele diz que em caso de lesão é uma ameaça, né? Aos interesses da população negra devem usar o instrumento da ação civil pública para ver que seus direitos sejam resguardados, tá pessoal? No capítulo 9, ele fala do financiamento das iniciativas da promoção da igualdade racial está lá no artigo 56 que ele fala da implementação dos programas e das ações constantes nos planos plurianuais e dos orçamentos anuais da União. deverão ser observadas políticas de ações afirmativas no que se refere ao inciso 7 do artigo 4 desta lei e outras políticas públicas que tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população negra especialmente no que tange a inciso 1º de a promoção da igualdade e oportunidades da educação, emprego e moradia o inciso 2º financiamento de pesquisa nas áreas de produção, saúde e emprego voltados para a melhoria da qualidade de vida da população negra e o inciso 3º incentiva a criação de programas e veículos de comunicação destinados à divulgação de matérias relacionadas ao interesse da população negra no inciso 4º fala sobre o incentivo e a criação e a manutenção de microempresas administradas por pessoas autodeclaradas negras tá pessoal no inciso 5º ele fala sobre a iniciativa que incrementa o acesso à permanência das pessoas negras na educação fundamental, média, técnica e superior a gente vê aqui fala sobre a implementação e a permanência das pessoas negras tá em constante educação né e pra e aprendizagem no inciso 6º ele fala sobre o apoio aos programas e objetos de governo estaduais distrital municipais e das identidades da sociedade civil voltada para a promoção da igualdade e oportunidades para a população negra no inciso 7º ele fala sobre o apoio a iniciativas em defesa da cultura da memória e das tradições africanas e brasileiras tá pessoal no parágrafo 2º ele fala sobre o poder executivo federal autorizar e adotar medidas que garantam em cada exercício a transparência de alocação e na execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas nesse estatuto especificando entre outros a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de produção de igualdade especialmente nas áreas de educação saúde, emprego e renda desenvolvimento agrário habitação popular e desenvolvimento regional cultural esporte e lazer no parágrafo 2º ele diz que durante os 5 anos primeiros a contar do exercício subsequente a publicação desse estatuto dos órgãos do poder executivo federal desenvolverá políticas e programas nas áreas referidas no parágrafo 1º desse artigo discriminarão os seus orçamentos anuais e participação dos programas de ações afirmativas referentes no inciso 3º do artigo 4º dessa lei a gente vê pessoal como é importante o papel do SINAPI na efetivação de tudo que a gente foi estudar ele vai dar apoio à defesa e à cultura porque o SINAPI nada mais é do que ele vai ser regido pelo poder executivo federal e sendo assim todas as pessoas que adotarem essa secretaria vai ter que se adequar e vai ter que participar de forma ampla de todos os processos dele descrito tá pessoal no inciso 3º ele fala que o poder executivo é autorizado a adotar as medidas necessárias para adequada implementação no disposto neste artigo podendo estabelecer patamares de participação crescendo nos programas de ação afirmativa no parágrafo 4º ele diz que o órgão colegiado do poder executivo federal é responsável pela promoção da igualdade racial acompanhar e avalariar programas das ações referidas nesse artigo nas propostas orçamentárias da União que a União vai fazer suas propostas orçamentárias e o poder executivo federal que tem a competência para fazer a promoção ele tem que acompanhar e avaliar tudo isso o artigo 47 que diz sem prejuízo das destinações de recursos ordinários poderão ser consignados nos orçamentos fiscais e da Seguridade Social para financiamento das ações do que trata o artigo 56 inciso 1º transferências voluntárias dos estradas do Distrito Federal dos Municípios segundo doações voluntárias de participantes no inciso 4º doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais e no inciso 5º doações de estados estrangeiros por meio de convênios tratados e acordos internacionais tá pessoal então a gente pode ver que a gente os recursos além das propostas orçamentárias da União também pode aí ser feita por financiamento de todas essas aí que eu descrevi para vocês como transferência voluntária de um estado para o outro município para o outro ou do estado para o município do município para o estado pode ser doações voluntárias de você de mim de qualquer cidadão que queira fazer doações de empresas de organizações não-confinamentais também sim nacionais ou até mesmo internacionais e também fundos fundos né de doações voluntárias que existe já de doações nacionais e internacionais no quinto a gente vê lá as doações dos estados estrangeiros por meio de convênio tratados ou acordo também pode acontecer tá pessoal e é isso pessoal aqui nas disposições finais só vou trazer um artigo muito importante que eu acho que eu acho aqui para vocês e que possa vir a cair que é o artigo 59 que ele diz que o poder executivo criará instrumentos para ferir a eficácia social das medidas previstas nessa lei e efetuará seu monitoramento constante com a emissão e a divulgação de relatórios periódicos inclusive pela rede mundial de computadores então pessoal que a gente vê aqui que o poder público ele tem que criar um instrumento para fazer com que a eficácia social das medidas que ele que eles promove né seja divulgado por meios periódicos em rede de computadores mundiais assim né atingindo aí né uma gama de pessoas e todo mundo ser atingido no artigo 60 também acho bem bacana no seu parágrafo único ele diz que incorrem nas mesmas penas quem por motivo de discriminação de raça ou cor etnia ou religião ou preconceitos raciais congena a promoção funcional a gente vê aí pessoal que quem incorre né em discriminação racial ou cor né vai ser promovido né uma promoção funcional e isso vai ocorrer em uma pena tá pessoal e é isso espero que vocês tenham conseguido aí filtrar várias coisas ditas se ficou alguma dúvida depois entrei em contato comigo né que a gente a gente vê o que a gente pode fazer mas dia de mão é isso né é uma lei bem complexa né leia de novo leia novamente se tiver alguma dúvida e volta a aula se não conseguiu entender pra vocês conseguirem entender tá pessoal e é isso até mais tchau 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 O que é isso?